Quando você chega e me olha com esse olhar Eu sei o que está sentindo, eu já mergulhei nesse mar Mas tem de entender o passado e viva o presente O futuro ainda não chegou e o mundo vai girar Mas tem de entender o passado e viva o presente O futuro ainda não chegou e o mundo vai girar Quando a solidão chegar, eu estarei sempre lá E esse papo de guardar rancor é pequeno demais pra nós dois Quando a solidão chegar, eu estarei sempre lá Sempre lá E esse papo de guardar rancor é pequeno demais pra nós dois Seu amor me cegava Muitas vezes cheguei ao limite Você também chegou ao seu e depois se arrependeu Mas tem de entender o passado e viva o presente O futuro ainda não chegou e o mundo vai girar Quando a solidão chegar, eu estarei sempre lá E esse papo de guardar rancor é pequeno demais pra nós dois E esse papo de guardar rancor é pequeno demais, é pequeno demais, é pequeno demais, é pequeno demais Pra nós dois E esse papo de guardar rancor é pequeno demais pra nós dois Yeah E esse papo de guardar rancor é pequeno demais para nós dois Daqui Obrigado.